Dia 25 de abril, a Multieventos traz para o Teatro Guaíra, os gigantes do samba. Com o grupo Sopa Contrariar e o Raça Negra, juntos no mesmo palco. Alexandre Pires e Luiz Cláudio comandam a noite neste super show. Compre já seu ingresso nos quiosques Disque Ingressos ou receba em casa pelo 3315 0808. Realização Multieventos. Compre já seu ingresso.